Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para mais um Café com a Presidenta Dilma. Tudo bem, Presidenta? Tudo bem, Luciano. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Presidenta, temos boas notícias sobre a criação de empregos, não é mesmo? Olha, temos sim, Luciano. O mercado de trabalho brasileiro teve um excelente desempenho em 2011. Criamos quase 2 milhões de empregos com carteira assinada no ano passado. O desemprego no Brasil, Luciano, atingiu o nível mais baixo dos últimos 10 anos e chegou em dezembro a 4,7%. Um recorde histórico. Esses resultados são muito positivos, principalmente quando a gente observa o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, onde uma séria crise econômica gerou estagnação e desemprego. No Brasil, conseguimos aumentar as contratações e a renda dos trabalhadores. Isso só foi possível, Luciano, porque fortalecemos nosso mercado interno. Com investimento, criação de emprego e distribuição de renda, estamos transformando o Brasil em um país de classe média. A carteira assinada é uma proteção para o trabalhador. Isso mesmo, Luciano. O trabalhador, com carteira assinada, tem acesso a benefícios como o 13º salário, as férias remuneradas, o auxílio transporte, o fundo de garantia, o seguro-desemprego e a bônus salarial. E também o trabalhador tem a proteção da previdência social, com auxílio-doença, licença-maternidade e, no futuro, aposentadoria. Ele também, Luciano, tem acesso a crédito mais barato, pois o empréstimo consignado, aquele que é descontado na folha de pagamento, tem juros muito mais baixos. Sabe, Luciano, o mercado brasileiro tem hoje cada vez mais emprego formal e protegido. E os trabalhadores com mais estudo estão ganhando mais espaço no mercado de trabalho, não é, Presidenta? É verdade, Luciano. O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais qualificação. No ano passado, mais de 60% dos trabalhadores nas regiões metropolitanas tinham feito pelo menos o ensino médio, ou seja, estudaram pelo menos 11 anos. Pensando na qualificação e para dar novas oportunidades a todos os trabalhadores, é que criamos o Pronatec, Luciano, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Vamos oferecer, em 2012, mais de 1 milhão e 160 mil vagas em cursos de qualificação, nas áreas de construção civil, informática, mecânica, turismo, auxiliar de enfermagem e muitas outras áreas. Eles serão realizados em parceria com o Senai, o Senac e as Escolas Técnicas Federais, que têm experiência na oferta de cursos de qualificação de boa qualidade. Presidenta, em que áreas o crescimento do emprego foi mais forte no ano passado? Olha, Luciano, em 2011, algumas áreas se destacaram. Por exemplo, no setor de serviços foram abertas 925 mil vagas, no comércio 452 mil e na construção civil foram criados 223 mil novos empregos só no ano passado. Para você ter uma ideia, Luciano, na construção civil o número de trabalhadores com carteira assinada praticamente dobrou nos últimos cinco anos. Em dezembro de 2006, a construção civil tinha 1 milhão e 393 mil trabalhadores formais. E em dezembro do ano passado, 2 milhões e 732 mil empregados. São pedreiros, serventes, azulejistas, marceneiros e eletricistas, entre vários outros profissionais que conquistaram um emprego novo. E o salário dos trabalhadores também melhorou, Presidenta? Ah, melhorou sim, Luciano. No ano passado, o salário inicial do trabalhador com carteira assinada, em média, aumentou 3,12% acima da inflação, se você comparar com 2010. Esse aumento, Luciano, ao longo dos anos, muda a vida das famílias. Esse é o caso, por exemplo, dos trabalhadores da construção civil, que tiveram um aumento de 37% acima da inflação nos últimos cinco anos. Esse aquecimento da construção civil, Luciano, está muito ligado aos investimentos do governo nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e no Minha Casa Minha Vida, que estão movimentando a economia e gerando mais oportunidades de empregos com melhores salários em todo o Brasil. E o aumento do emprego melhora toda a economia, não é? É sim, Luciano. O emprego, com aumento do salário e da renda das famílias, é o motor do crescimento sustentável. Esse é o segredo do sucesso da economia brasileira. As pessoas melhoram de vida, podem consumir mais, a indústria e o comércio crescem, aumenta o investimento, a produtividade, e assim, construímos um Brasil com mais oportunidades para todos. É o que a gente diz sempre, a roda da economia está girando e vai continuar girando, porque a maior força do Brasil é o seu povo, os trabalhadores, que lutam no dia a dia para termos um país cada vez mais desenvolvido e com justiça social, onde todos possam ter acesso aos benefícios do crescimento. Presidenta, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela sua participação aqui no Café. Na semana que vem eu saio de férias e quem estará aqui é o Max Gonçalves. Boas férias para você, Luciano, e uma ótima semana para os nossos ouvintes. Obrigado, Presidenta. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta